Cadê o seu crachá? Como é que você chama? Olha, eu sou o vovô liberado. Tá liberado? Liberado, você tá pago, hein? Tá cuidando da vida dos outros agora? Eu não sou a cuidar da vida dos outros, que dia? Pois é, cuidando da sua. Afinal, a gente não cuida da vida dos outros. E nós vamos cuidar de São Paulo, presta atenção. Você é de onde? Você mora aqui, de Brasil. Um dia você vai me ver. Você tá ansioso por quê? Pô, é muito, é muita emoção. Deixa eu arrumar aqui pra você. Pior que não, cara. Você vê, eu nem tô usando. De colarinho você vai passar e entender também. De colarinho, né? Mas de colar, olha o caixa da sua parte. Guga, aperta que aí é bolsonarista, viu? Você quer fazer pergunta ou tá querendo tomar um tranco aí? Eu quero tomar um tranco aqui. É onde que é? TV meio. TV meio, você fica num lado nem no outro. E você? Qual é o lado que você faz? Pra frente, governando. Peço governalismo, mano. Peço. Quem do assunto é privatização? O quê que é? Eu que sou entrevistador, irmão. Não vende pegadinha. Cadê a carteira de entrevistador? Tchau, vai. É uma escrava. É chigling é dele. A carteira dele é Xigling. A imprensa aqui, vou ver se a sua é maior, que é a minha aqui. A imprensa aqui, 10.4 milhões. 55 milhões de pessoas alcançando a sua, hein? Parabéns, senhor. Parabéns, senhor. O aprimiu, o aprimiu. Você vai mostrar pra sua mãe? Você vai mostrar pra sua mãe? Mostra a questão que eu não acho. A facenda portagana vai passar ao vivo, né? Não vai cortar, não, né? Cortar o que? Sua, sua, sua. Esperar, vamos mostrar. O que você tem aí? Quantos milhão? Ah, você que é o... Ih, cara, você é um cara, mano. Você que é um judeu ateu, caralho. Você que é um judeu ateu, caralho. Não vi, não. Essa é a saída da sua cabeça, você nem se vê. Ele é tão famoso que o Pablo não conhecia. Vai treinar, você pode treinar. Quase. Igual você, você não consegue fazer entrevista, mas você pode continuar. Continua, 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 continua. Será que agora você faz o seu pote? Eu não sei. Talvez. Eu não sei, mas eu posso fazer você sentar. Ela me levanta, não sei, eu posso sentar. Ai, eu posso sentar. Por favor, eu posso fazer você sentar também. Aonde? Aonde? Quer fazer uma brincadeira? Eu sei. É aqui que fala? Não, não é aqui, é ali. É aonde? Cara, assiste os vídeos do CQC, que os caras, pelo menos, eram inteligentes. Deixa eu te explicar. Obrigado. Assiste também, de verdade. Eu nem sou coach. Se você falar que eu sou coach, de que? De cara igual você. De cara igual você. Levantar cadeirante, não? Você tá sabendo que eu tô disputando com o Popó agora? Um sítorão ou não? Tá disputando com o Popó? Será que com o Popó você consegue fazer ele levantar também, dando a chute na bunda? Eu não consigo fazer ele levantar. É só sentar. Tem que sentar. Tem que sentar. Você gosta de quem? Senta. Se sentar, levanta. Se ele sentar, ele levanta. Senta só, né? Por quê? Deixa eu te par aqui. Já na testa tá bom. Aqui também. Testa de ferro, de alguém. Manda essa pergunta. Sente, né?